Bom dia! Que neste dia que se inicia, o seu coração esteja cheio de fé e esperança. Que sua fé seja fortalecida e que você receba uma chuva de bênçãos em cada instante do dia. Que este dia seja repleto de muita alegria, saúde e amor. Feliz quinta-feira! Que Deus abençoe seu lar, o seu trabalho e todas as áreas da sua vida. Bom dia!